Glória a Deus Aleluia, Senhor, que seja o Senhor Glória a Deus Mundo para a cruz A cruz é o amor A cruz é participar No meu nome, pra me ajudar A cruz é o amor A cruz é o Senhor 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 Impressionante é o teu amor Que me retimiu e me mostrou O poder fiel Mila Cruz me chamou Gentilmente me atraí de esse Palavras me abocindo Quebrantado do seu amor Quebrantado do seu amor Gentilmente me atraí de esse Palavras me abocindo Quebrantado do seu amor Palavras me abocindo Aleluia! Palavras me abocindo Quebrantado do seu amor